Olá, bem-vindos! Essas são as Notícias Globais de Odeon, o informativo do Tchonibu. Esta semana foi realizado o 2º Festival de Testemunhos das Famílias Tchonibu, um festival de membros que, do anonimato, se oferecem totalmente para responder às bênçãos dos verdadeiros pais e o desejo da nossa mãe de que todas as famílias abençoadas se tornem Flores Tchonibu, para serem cidadãos legítimos do Tchonibu. Nesta edição, compartilhamos com vocês os principais momentos do festival e também temos algumas novidades das missões. Vamos ao relatório! Nesta semana foi celebrado o 2º Festival de Testemunhos de Odeon das Famílias Tchonibu, da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. Neste evento preparado com o desejo de atrair o interesse, a expectativa e a ativa participação dos membros, o Diretor-Geral Yun expressou em suas palavras de boas-vindas sua expectativa sobre a determinação que espera incentivar, por meio dos testemunhos do amor filial das famílias Tchonibu. O festival é um espaço de fervorosos e profundos testemunhos do amor filial para com os verdadeiros pais, um registro dos feitos dos apóstolos do Tchonibu. Os testemunhos das famílias foram divididos em grupos. No grupo A, testemunho da providência de 43 famílias, e no grupo B, de famílias registradas este ano, e no grupo C, de famílias estrangeiras. Um dos testemunhos foi de uma esposa a ponto de dar à luz, que não parou suas atividades ao considerar que a atividade de Tchonibu era a melhor educação desde o ventre, e seguiram outros testemunhos inspiradores. Cada família compartilhou em suas histórias como não perdeu a esperança e avançou sem descansar, superando as dificuldades que apresenta a realidade de cada uma. Os relatos foram tão cativantes que a audiência perdeu a noção do passar das horas. Hoy-hidos Rui, somos el nosso espectáculo de Tchonibu. Senhor und Ari, somos a Santana스택. Senhor e o número do Bischoi de traнибудьいegü thru. Anîfes de Tchonibu, am receiver-gly-ra-gly-ra. Aanfes de Tchonibu Para as valiosas famílias que compartilharam com todos o fruto de suas vitórias, a nossa mãe enviou presentes pelo meio diretor Jung, uma maneira de abraçar calidamente a quem compreenderam o sentimento de Deus. O segundo festival de testemunhos de Jung das famílias Chombo da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais culminou com um forte aplauso das famílias Chombo para a verdadeira mãe por haver providenciado esta ocasião tão especial. Deus e a religião foi o tema do nono Fórum da Paz sobre a visão da Coreia Celestial Unificada. Os principais discursos foram dados por líderes religiosos e estiveram a cargo da pastora Paula White, do reverendo Esteban King e do monge budista Jia Juan. O diretor Jim mencionou na conferência sobre a teoria da Coreia Celestial Unificada que se baseia na família humana estendida com Deus como pai e mãe em coincidência com o conteúdo da conferência especial da pastora Paula White. Pela tarde, o diretor Park, do Instituto de Políticas do Tentenc 2022, discursou sobre a femininidade de Deus e o papel dos religiosos na visão da Coreia e o mundo unido sobre Deus. Este fórum deixou muito claro durante os debates uma compreensão de Deus não só como um Senhor do Juízo, mas como pais celestiais da humanidade. O Fórum da Paz sobre a Coreia Celestial Unificada fará esforços contínuos para capacitar os membros associados Pyeonghaya Wong, amantes da paz. A Associação das Famílias da Tailândia culminou exultosamente a primeira bênção do Messias Tribal Celestial desde a erupção da pandemia. 343 pessoas de 247 famílias participaram dessa cerimônia de bênção organizada com a cooperação das agências governamentais e governos locais. Os participantes expressaram para a Federação das Famílias seu agradecimento e a felicidade de haver experimentado um ambiente sagrado e de amor verdadeiro. Na República Dominicana da Sub-Região V da América Latina se organizou um seminário para casais que foram abençoados na atividade do Messias Tribal Celestial. As conferências aprofundaram o valor e o significado da bênção e educaram sobre o período de purificação de 40 dias e a cerimônia de 3 dias. Entre os 30 participantes participaram um casal do atual e do anterior prefeito da localidade de Pedra Branca e um casal de professores. No Brasil Sub-Região I da América do Sul foi realizado um seminário 7 dias para candidatos para a bênção 2022. Está previsto que durante dezembro e janeiro se levem a cabo oito seminários, um a cada semana. O ideal de Deus se ensina em profundidade junto com o valor da mudança da linhagem, alentando aos convidados a inspirar e a receber a bênção. Em Tirana, capital da Albânia, foi celebrado o ato inaugural da Embaixada da Paz do Tchongu. Participaram cinco ex-presidentes e primeiros ministros da Albânia, Montenegro, Croácia, Kosovo e a Bósnia e Exergovina, acompanhados de centenas de líderes e embaixadores da paz. A obra da construção da primeira Embaixada da Paz na Europa foi finalizada em 745 dias, após seu início em 28 de outubro de 2019. A Verdadeira Mã enviou uma mensagem especial para esta ocasião, mensagem que foi lida pelo presidente regional Michael Balkon. Esperamos que esta nova Embaixada do Tchongu se converta no Centro da Paz para os Balcãs. Antes da inauguração da Embaixada da Paz da Albânia, a UPEF celebrou a Conferência de Liderança Balcânica, no qual assistiram seis dos ex-chefes de Estado e do governo da Península dos Balcãs. Eles também são membros da Organização Não-Governamental, ou de Gorica Clube, uma reunião de ex-chefes dos Balcãs, organizada em fevereiro de 2019. A UPEF da Europa assinou o Memorando de Cooperação com os membros do clube, que contribuirão para as iniciativas de paz na região. A UPEF e a Federação das Famílias das Filipinas celebraram a Conferência de Liderança pela Paz, em cooperação com o prefeito de Janeiro. Uma visão de paz e prosperidade para Filipinas foi o tema, que convocou 75 pessoas que participaram presencialmente e sem que participaram online. Ao aprofundar uma compreensão sobre a paz, os participantes se comprometeram a estabilizar e fortalecer em suas comunidades a instituição do matrimônio e a família. A Federação das Mulheres e o AISP do Brasil, em colaboração com outras ONGs locais, doaram sangue, peruca, jogos e lenços aos hospitais públicos. Foram feitas doações a crianças e pacientes com câncer e se levaram a cabo campanhas de prevenção de doenças em 20 estados do país. Também no Brasil, a UPF organizou uma conferência no qual assistiram 170 pessoas, incluindo os líderes locais. O tema da conferência foi A visão de um mundo melhor para o estabelecimento da paz mundial. No ato, cinco personalidades foram distinguidas como embaixadores para a paz. E os participantes da conferência se comprometeram a acompanhar as iniciativas de paz da UPF. Em Toronto, no Canadá, a UPF participou no Festival Mabuhai 2021, a maior celebração do patrimônio cultural filipino no Canadá. Organizado pelo Conselho da Independência das Filipinas, entregou uma premiação para 33 líderes que se distinguiram em diversos âmbitos da sociedade. Como prelúdio, os 33 líderes em questão foram informados sobre os valores fundamentais da UPF e o papel dos embaixadores da paz. Foi uma boa oportunidade para difundir a obra dos verdadeiros pais e o prestígio internacional da UPF. Na Coreia, a Associação Inteligiosa celebrou seu 25º Encontro de Oração por uma Coreia Celestial Unificada, o último de 2021. No ato, o presidente da IAPD, Kim Han-je, colocou ênfase no sacrifício e a dedicação que se exigirá perante os líderes religiosos na Era da Coreia Celestial Unificada. Em moração e uníssono, os participantes expressaram seu desejo de voltar a ver um povo coreano unido e em paz. O grupo de jovens estudantes Waispi inaugurou o seu Centro para a Sub-Região 2 da Coreia Celestial Unificada. Este é o primeiro Centro do Waispi que se inaugura na Coreia. É uma iniciativa alentadora e que será fundamental para capacitar os jovens para a Sub-Região 2. Seguramente será uma sede que se proporcionará aos jovens formação espiritual, educação do caráter, o valor da pureza e a fidelidade conjugal. A Associação de Estudantes Africanos da Universidade de Samu celebrou seu seminário mensal, no qual se tratou de uma visão para a África na providência da restauração. O seminário começou com um testemunho filmado por um antigo líder da Igreja do Senegal e continuou com uma palestra do reverendo Chong Jin Hua, diretor da filial africana do seminário Heojon Chongju Chombo. A filial do grupo de jovens Waispi do oeste do Japão celebrou o Festival da Paz Partners 2021. Os jovens de 15 zonas do oeste do Japão formando alianças com pessoas e grupos civis organizou este festival Beneficente Online, cujo objetivo é contribuir para a criação de cidades sustentáveis. Foram realizadas iniciativas beneficentes e todos os fundos arrecadados foram doados a profissionais da saúde. Foram arrecadados mais de 4 milhões de iens graças ao apoio de mais de 30 mil sócios pela Paz e 169 associações. Por outro lado, se comprometeram a trabalhar juntos com a SPI da sub-região 4 da Coreia para promover a amizade entre ambos os países. O festival culminou com êxito após alguns testemunhos sobre a Mãe da Paz. No Brasil, de 1 de novembro a 10 de dezembro, foi realizado um seminário de 40 dias sobre o princípio divino para os líderes do CARP da América do Sul e do SPI do Brasil. Este seminário do CARP, organizado com o apoio do SPI Brasil, contou com a participação de 40 líderes de toda a América do Sul. O programa consistiu do estudo profundo do princípio divino e atividades práticas desse testemunho. Com a meta em mente de alcançar um fundamento de 100 mil associados, na volta aos seus países, iniciaram uma condição de testemunho de 21 dias. Na filial do Seminário Chonjoo Chonbo da Ásia Pacífica, foi realizado um seminário com o tema Os Santos que Vivem para a Paz Mundial, com apoio da Federação das Famílias e do ASP. O seminário foi celebrado online durante dois dias e registrou a participação de 700 jovens em seis países da Ásia Pacífica. Através deste seminário, os participantes puderam aprender profundidade sobre a piedade filial, poder sexual e a importância do Chonbo. A filial africana do Centro Riojão Chonjoo Chonbo conduziu a obra espiritual Riojão Chonbo em Benin. Foram registradas 224 pessoas online e presencialmente, entre elas 73 novos membros do Messias Tribal Celestial. O seminário consistiu nas cerimônias de libertação e bênção dos antepassados, graça pela qual os participantes expressaram sua profunda gratidão a Deus e aos verdadeiros pais. Como parte da preparação para a bênção no dia 16 de abril de 2022, a Sede Continental da África celebrou sua segunda reunião de pais e filhos da segunda geração, a fim de realizar possíveis noivados. Mais de 150 pessoas participaram da reunião online, entre elas jovens de 16 a 28 anos, acompanhados de seus pais. Os candidatos comprometeram a oferecer orações diárias e condições de devoção para completar com êxito o processo de bênção. A Fundação Riojão para a Paz Mundial organizou o acampamento Riojão PA 2021. O tema do acampamento foi Unidos pelo Riojão, a representando a esperança do Chönguk. Foi celebrado online e contou com a participação de 400 bolsistas estrangeiros da Universidade Samu. Os participantes puderam escutar os valiosos conselhos dos recém-graduados da Universidade Samu, assim como os mais velhos, antigos bolsistas da Fundação, agora ativos em diversos campos em todo o mundo. Nos estúdios do Pichivi foi realizada a capacitação do staff das cinco sub-regiões da Coreia para operar sistemas de transmissão. A capacitação esteve dirigida a 18 staffs que estarão a cargo das transmissões em cada uma das cinco sub-regiões. O programa brindou o conhecimento técnico essencial que possibilite operar o sistema de transmissão, câmeras, sinalizações LEDs e capacitação em plataformas de transmissão pela internet, além da entrega de todo o equipamento necessário. Com todos estes equipamentos montados minuciosamente durante mais de um mês, será possível desenvolver técnicas de filmagem e um sistema múltiplo para a plataforma Piscilink. Esperamos ver nas cinco sub-regiões da Coreia Celestial o maior progresso da obra missionária do Tchungu por meio das imagens. Sabemos que muitas famílias abençoadas estão trabalhando arduamente para receber, no 12º mês do calendário celestial, a imensa graça de serem registradas como Famílias Tchombô. Vamos lembrar que este período em que somos contemporâneos aos verdadeiros pais é um momento único que não se repetirá e é uma oportunidade única de receber de Deus as mesmas bênçãos que Ele reservou para os verdadeiros pais. O scruminated no técnico cê está a ver. Que toda a찐 é quando um espaço e a gente não se repetirá a Stephanasileira guiar e a gente não se repetirá Obrigado.